Como saldo da operação no dia de hoje, visando o combate aos furtos a banco, na região aqui de Caçapava, Vale do Paraíba e Litoral, nós conseguimos chegar até um dos autores dos furtos aos bancos e a esposa dele que fazia o cambiamento através do serviço de Uber para ele. E aprendemos essa grande quantidade de dinheiro na residência dele, celular, chaves Misha e um caderno onde ele desenhava os mapas de vários bancos aqui da região que ele monitorava para fazer o furto. Então, operação sucesso, parabéns a todos os policiais da unidade aí pelo empenho e pela investigação.